Esse do Vitor Hugo, o pai dele cismou, queria tirar o garoto porque tava insatisfeito E foi um arrependimento meu, cara, eu não queria, não tinha que ter liberado Mas, cara, eu sempre achei que o jogador que não quer ficar no clube, uma hora vai dar problema, entendeu? Mas eu podia ter resolvido Isso é uma derrota minha que eu assumo BetSat é a melhor bet do Brasil Que não é do Brasil, porque todas são de fora do Brasil, mas enfim É o primeiro link na descrição Galera, sem brincadeira, são os melhores odds e além disso, tem várias, cara, tem muita promoção o tempo todo Depósito sem rolover, vale a pena, entra lá, se cadastra, vocês ainda dão uma força Se ganhar 10 reais, se botar 10 reais, já ganha 15 pra apostar E tu pode tirar, que é sem rolover, é maneiro, o bagulho é maneiro BetSat, parceiraça nossa aqui do canal E você falou de um exemplo de um pai que ajudou, mas com certeza tem um exemplo de pai que atrapalhou recentemente Aí, deve ter Ah, cara, tem vários, cara Se tu quiser falar Cara, eu tive um problema com um pai que até me processou Pô O pai do Miguelzinho lá do Fluminense Por quê? É porque ele, na época lá, ele era do Fluminense, ele foi pro Vasco E aí no sub-13, sub-14, o cara me pediu uma quantia de grana lá pra renovar o contrato Eu falei que não iria fazer porque eu não achava justo e coerente porque tinha jogador do sub-20 e não ganhava isso Até aí, ok Até aí, ok Eu acho que acontece ainda de jogadores, apesar de ser um erro, né Como é que pode um garoto de 13 ganhar mais que um de 20 Mas às vezes o moleque tem uma projeção e tal Sim E aí, cara, a gente bateu boca lá e eu falei que não acharia certo E ele tirou o moleque e levou pro Fluminense E a gente brigou, eu nunca tinha brigado com o pai, cara Assim, eu tive, por exemplo, o Vitor Hugo, se você não sabe, o Vitor Hugo era do Vasco Não, eu não sabia O pai, o pai dele é polícia e tal E um certo dia lá, a gente tinha muito conflito lá no pré-mirim, mirim É a pior época, cara, que pai de jogador se mete, fica indo pra jogo, vai pra treino É muita vaidade, é briga entre pai, é confusão, cara É, muita, muita confusão Tu vai viver isso ainda, tá Tomara Tomara Tu vai viver Não, tu vai viver até se teu filho não for, se ele tiver só escolinha Ah, bom, é Que é difícil, cara, é muita paixão O pai, cara, se envolve Eu já vi pai xingar o filho do outro, cara Nossa, ano passado Ofender Ano passado, um pai jogou gelo nas crianças de 6 anos Uma loucura Quase bateu no meu filho Aí Aí tu agride o cara Aí o cara é polícia Cara, e no futsal e na base era toda hora tem briga Aí esse Do Vitor Hugo, o pai dele cismou Querer tirar o garoto, porque ele tava insatisfeito E foi um arrependimento meu, cara Eu não queria, não tinha que ter liberado Mas, cara, eu sempre Achei que o jogador que não quer ficar no clube Uma hora vai dar problema, entendeu? Mas eu podia ter resolvido Isso é uma derrota minha que eu assumo Mas resolvido como? Cara, indo direto no Flamengo Tentaram travar Mas aí me dá problema lá na frente, entendeu? O jogador quando não quer ficar no clube, cara Esquece, cara, é muito difícil Mas a gente tinha um mecanismo de, de repente, fazer uma parceria e tal Mas era difícil fazer parceria com o Flamengo, entendeu? Eu acho que nunca teve na história parceria É, nem vai ter, eu acho Não tem como É, mas é de percentual, entendeu? Eu não sei se teve Eu ouvi dizer uma vez Que uma vez o Paquetá quase foi parar no Vasco também É, o Paquetá na base O Salmo, pega uma água pra ele, por favor O Paquetá na base era o Metro e o Biscoito, cara Os caras que seguraram ele, porque ele era muito diferente tecnicamente Mas todo ano ele queria mandar ele embora Ele foi desenvolver mesmo, acho que no Juvenil, nos Juniores O último ano do Juvenil Ele não era o prospecto que é hoje Então, às vezes, a gente tem que ter um pouco mais de calma nas avaliações Mas ele quase foi parar no Vasco Mas eu não peguei essa época, acho que foi na época do Roberto Tá Devia ser Mirim, Pé Mirim É, eu fiquei sabendo Queria 9 e 7 Devia ter sido em 2010 E o Matheus Pett, você trabalhou com ele no Vasco? E aí? De boa, tranquilo? Cara, o... É só encerrar aquela questão lá do... Ah, sim Pra não ficar mal entendido Aí eu peguei e fiz uma parceria direto com o Fluminense Quando ele descobriu, ele ficou puto Foi isso, basicamente Ah, ficou puto por quê? Porque ele achava que o Vasco não tinha direito a nada E eu falei pra ele que ele não compete a ele Direitos federativos e econômicos são do clube Não são do pai nem do jogador E aí, infelizmente, cara O garoto tem um muito puta potencial Acho que tá lá na Rússia, esse menino Aí saiu brigado do Fluminense também Saiu brigado, acho que do Red Bull Então é uma coisa meio complexa Da questão de pai que se mete, entendeu? De que ia ser mais Mas nem citei nome aqui porque não... Sim Não vale a pena O Pett, cara O Pett, meu irmão Tu sabe que ele tem uma história de vida muito difícil, né, cara? Sim A questão da mãe dele Que tomou um tiro na Vila Brasil Então assim Eu acho que esse moleque é resiliente em relação a isso É muito difícil tu... É Duas irmãs, entendeu? Sim Mas é um moleque assim Que hoje ele performa muito Performa Que a gente fala de performa É... E é muito no que tu tá falando do 10 clássico O Pett veio A gente fala Matheus Pett Que hoje é Matheus Vital, né? Isso Ele era o Pett do Vasco Era o Camisa 10 Só que assim O processo foi empurrando ele pra volante Pra extremo, tal Não sei o que E ele não... Realmente assim Ali na época do Vasco Ele não estourou como a gente achava No momento ali O Vasco na época Quem estourou mais foi o DG O próprio Andrés chegou na frente Mas o Pett também chegou a jogar O Evander chegou a jogar Mas acabou que depois Acabou saindo rápido pro Corinthians Eu também achei que ele ia performar mais Hoje ele é um jogador De verdade Mas que poderia ser muito mais Uhum Na minha ótica de técnica que ele tinha De jogador que joga cabeça em pé Entendeu? Às vezes também só tomaram as decisões, né irmão? Assim, de carreira E... Mas eu gosto dele, cara É um bom garoto Me deu muito bem com ele, assim Quase no encontro, mas... Uhum O moleque começou no Vasco com 7 anos, cara É Tem uma história muito forte com o Vasco, entendeu? Sim Mas tá aí, cara Fez o gol lá do Cruzeiro agora na final Moleque que eu torço Fico... Mas, assim, realmente A gente prospectava muito mais Mas é aquilo também Foi o que tu falou O prospectar muito mais nosso é o quê? O novo Messi? O novo Neymar? Não sei Eu não acho que a gente vai ter Mais tantos jogadores desse nível A gente vai ter excelentes jogadores Excelentes performances De jogo Mas... Diferente É, então não, né? Por isso, assim O Henrique é um cara que me chama atenção É Que faz meu olho brilhar Isso é uma coisa que me... Me dá esperança Mas não sei, né, cara? Ele vai pra um mercado diferente Novo, né? Pô, mas é a personalidade dele, né, cara? Eu acho que isso aqui faz muita diferença, entendeu? Pô, o cara fez gol no Wembley Fez gol no Bernabéu Aí o cara tá no jogo na final O cara machucado na final pedindo bola Dá bola em mim, dá bola em mim O Palmeiras e o Botafogo Pô, piada, né? É, campeão Não, mas aquele... A história é bizarra Pô, bizarra, mano Não vai cantar campeão contra a gente não Os caras estavam cantando campeão Com um cara que tinha sido campeão do Sul-Americano Que tava dando volta olímpica E os caras achando... E ele achou que ele tava cantando contra o Palmeiras Acabou com o jogo? É, é, mano Ele acabou com aquele jogo, porra Ele deu um passe de coxa Ele deu um domínio de coxa Que é absurdo, hein? Que é só um moleque diferente É, ele é diferente mesmo E, cara, muito novo E também tem outro link na descrição Que é o curso do Peter Pra você que quer ganhar dinheiro com o YouTube O Peter Jordan É dono de um canal chamado Ei Nerd Que tem 13 milhões de inscritos Só um canal dele Tem vários outros com milhões e milhões de inscritos Então eu recomendo Depois que a gente fez o nosso canal Saiu de 40 mil pra hoje 207 mil inscritos Caraca Seguindo as dicas dele Então vale a pena, eu recomendo Tá bom?